Eita, vamos lá, vamos A gente tem essa mala pra viajar Viajar logo, deixa eu botar os perfumes aqui Pra gente ficar cheirosinho Cheirosinho nessa viagem Botar minhas cuecas novas, né Vai lá, tem as gatinhas Essas gatinhas, tem que me ver, cueca nova Cuequinha nova, pra gente viajar Eita, esqueci de tudo de barbear Eu gosto de tudo de barbear Vai viajar, vai levar as cuecas novas Vai não Vai levar as furadas Vai levar as furadas Não quer levar cueca nova, não Tem que viajar levar as furadas Ah, deixa eu ver É, furada que ele vai levar Quer levar cuequinha nova Aqui, tá aí Eita, cheguei Rapaz, será que eu senti alguma coisa? Eu tô desconfiado que eu vi da lua Sendo dentro do quarto Deixa eu ver se ela mexeu na minha bolsa aqui Deixa eu ver se... Cadê minhas cuecas novas? Rapaz, aquele que da lua botou Botou esse multi cueca rasgado Pra não viajar, não Ela disse, então Eu sabia Ela entrou dentro do quarto Que ela tava mexendo nas minhas coisas Ah, da lua, nada Mal pego da lua A lua não pode fazer isso comigo, não Aô, da lua Oxi Aô, da lua Aô, da lua Aô, da lua